Pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Gravo pela manhã, mas boa tarde, boa noite, independente do horário que você me assiste, que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida, sobre sua casa. Eu estou gravando esse vídeo e vou tentar conduzi-lo de modo mais objetivo e breve possível, para que você me acompanhe até o final e também consiga compartilhar nos seus grupos. Inicio este vídeo pedindo a oração dos irmãos. E quando venho pedir a oração dos irmãos, não é uma demonstração de que, olha, eu estou desesperado. Pelo contrário, eu acho que enquanto irmãos devemos ajudar-nos, né, mutuamente. Então, muitas pessoas me pedem orações, me pedem oração, me encontrando na rua, escrevendo aqui no canal, nos canais, nas redes sociais, às vezes em algum lugar que me encontra, evento, poxa, pastor, ora por mim, eu vou mostrar de uma oração assim, etc. E agora deste lado aqui, o pastor precisa da sua oração. Eu preciso da sua oração porque eu acredito que essa batalha não é só minha, essa batalha é do reino, é de todo ministro de Cristo, de todo servo de Jesus, que está comprometido em defender as escrituras e não negociar seus princípios e a sua fé. Bom, então eu inicio pedindo a oração dos irmãos. Geralmente, eu não venho a público e quando venho a público é justamente para pedir a oração de vocês, quando sou processado ou quando há um levante contra o que eu ensino, contra o que eu prego, contra algum vídeo que eu fiz e entendo que o mundo espiritual fica buscando o meio de legitimar a perseguição e utilizando, então, instrumentos de coerção. Então, o que eu estou te dizendo é que a batalha espiritual se levanta para tentar nos calar, porque se nos calar, consegue calar outros que estão nos mirando como referência. Então, se eu me calar diante da perseguição, significa que se cale também, porque senão eles vão destruir você. Maior do que eu, maior do que você, está o Senhor Jesus e os nossos irmãos que nos antecederam deram a vida por Cristo. Então, o que eu tenho que fazer agora, quando eu sou processado, polícia federal, a polícia civil, seja lá o que for, preciso de uma delegacia, preciso me explicar, eu recebo intimação e está crescendo isso. Então, eu venho aqui hoje expor uma situação a vocês e pedir a ajuda dos irmãos, pedir ajuda mesmo, se você puder em algum momento do seu dia orar por mim, pela minha família. Mas vamos lá. Recentemente, eu tive que ir na delegacia. Fui obrigado, fui intimado e fui lá prestar esclarecimentos diante de acusações infundadas, tá? Infundadas, de que eu cometi crime de discriminação religiosa, porque alguma pessoa se sentiu incomodada com os meus vídeos, incomodada com algum vídeo em que falei sobre ocultismo. E aí, uma certa organização, eu vou evitar falar os nomes aqui para vocês, uma certa organização, fez a denúncia para o Ministério Público, estão tentando, desde 2020, inclusive, a Folha de São Paulo, com a Mônica Bergamo, ex-secretário de Justiça de São Paulo, também, do mesmo modo, e não conseguiram. E aí, eu fui obrigado, no mês passado, a ir na delegacia, prestar esclarecimentos, e chegou lá, ainda evangelizei, e o nome do senhor foi glorificado. Mas, este é um processo. Pois agora, senhoras e senhores, no dia de ontem, eu fui, recebi mais uma notificação da Polícia Federal. E vou precisar prestar esclarecimentos, né? Isso vai ser de modo remoto, vai ser online, devido a uma associação, né? Uma associação aí de, bom, não vou falar exatamente o que, mas entenda que é algo ligado ao ocultismo. É esse nível de batalha. Então, estão me acusando das maneiras mais diversas possíveis, em que eu estou utilizando a Bíblia para atacar as pessoas, e que eu não posso fazer isso. Eu sei que isso é tic-tac, é uma, é, estamos só antecipando ao que vai acontecer. Talvez algumas pessoas, ah, por que não gostam muito da, da linha teológica que eu posso seguir na escatologia, ou de algum outro posicionamento? Irmãos, pastores, líderes, vão olhar de modo alheio pra isso, né? E vão falar assim, ah, também, aí, você fica falando essas coisas, mas não esquece, mas esquecem que já já bate na porta dele, quando ele tiver coragem de defender a Bíblia Sagrada, diante do avanço do que a Bíblia te ensina que são trevas, do que a Bíblia te ensina que é o mal. A teologia cristã, a teologia, ela é dicotômica, ou quem não a junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou você serve a Deus, ou você serve a quem? Então, se de fato, de fato, levarmos a Bíblia Sagrada a sério, nós veríamos o que está acontecendo e buscando orientar as pessoas pra que não entrem pelo caminho que entendemos que é o caminho errado, enquanto ministros de Cristo, nós nos posicionaríamos. Então, aqueles que vão olhar e falar assim, ah, eu não vou orar por isso aí, não, ele que se vire lá, ok, tudo bem, mas vai bater na sua porta se você é um ministro do Senhor, se você é uma ministra do Senhor, vai bater na sua porta. É questão de tempo, até de fato, eles proibirem que usemos determinados textos, que preguemos determinadas mensagens, determinados sermões. Então, estou aqui, ah, tanto falando com vocês, que o que o Senhor Jesus disse, Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, na verdade, a síntese da missão de Cristo, tá, em Mateus capítulo cinco, depois seis e sete, é a explicação com camadas de continuidade, etc, da missão de Cristo. Mas, do que é o evangelho? Mas eu separo pra vocês aqui, Mateus capítulo cinco, do onze e doze, que tem a ver com esse momento, né? Mateus capítulo cinco, versículos onze e doze, diz assim, bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o que eu estou passando não é novidade, baixo do sol. O que talvez alguns irmãos vão passar não é novidade, foi anunciado pelo Senhor. E chegaríamos um tempo em que as pessoas vão amar tanto as trevas, as pessoas vão se inclinar tanto para o que a Bíblia apresenta como um mal, que os valores serão invertidos. Então, aquilo que era a luz passa a ser trevas. Aquilo que era a trevas passa a ser luz, na cabeça deles, nesse conjunto de ideologia, filosofia, né? E secularização de tudo que você possa imaginar, inclusive do sagrado, quando a apostasia avançar. Então, as pessoas vão buscar mais a comodidade de um discurso, de uma pregação confortável, de uma defesa da fé confortável, que não incomoda, do que de fato defender as Escrituras. Vejam, isso é impossível, porque quando nasceu o Evangelho, começou a guerra. Quando Cristo nasceu, começou a guerra. Quando Jesus se batizou e iniciou o seu ministério, começou a guerra. Então, se de fato quisermos ter uma vida branda, sem confronto, sem sermos perseguidos, é só caminharmos numa vida cristã placebo, morna, né? Seremos vomitados da boca do Senhor. Mas, se de fato decidirmos pregar o Evangelho genuíno, sem medo, sofremos retaliações. Por que, então, eu estou gravando esse vídeo? Por dois motivos, como eu falei no começo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho convicção que a oração dos irmãos tem muito poder. E a segunda coisa, para que você não se intimide, assim como eu estou ouvindo aqui, diante do fato, diante da perseguição, certo? Estou dizendo para vocês, não tenham medo. Não abaixem a cabeça. Só abaixem a cabeça para o Senhor. Só se curvem diante do Senhor. Não tenha medo da justiça dos homens. Não tenha medo da perseguição dos homens. Levantem-se com poder e autoridade diante daquilo que o Senhor o chamou para fazer. Se de fato há sobre a sua vida esta unção, vá, não tenha medo. O que você vai temer o homem? Tema mais a Deus, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Vai temer o homem? Só tem o poder de matar o corpo? Vai temer o homem? O máximo que eles podem fazer o quê? Silenciar minhas redes? Derrubar o meu canal? É o máximo que podem fazer. É o máximo. É o máximo. E não farão nada além do que o Eterno permitir. Então, se o Eterno permitir, é porque tem uma posição maior, mais elevada no reino, no mundo espiritual, para acontecer. Então, digo a vocês, as perseguições virão assim como estão vindo. Não vou colocar para vocês aqui o número do processo. Vou colocar prints. Só peço a oração dos irmãos e que vocês não parem, não retrocedam, não desanimem. Continuem olhando para o Senhor. E quando vierem essas notícias, essas coisas, alegrem-se. Porque saibam que vocês estão na rota certa, no caminho certo. Talvez vocês dizem assim, Poxa, mas o pastor Rafael é sempre educado, sempre brando, adotam uma posição sempre equilibrada. Ainda assim, irmão, não tem a ver comigo. Não é sobre o Rafael. É sobre o que eu ensino. É sobre quem eu ensino. Eu aponto para Jesus, aponto para as Escrituras. E isso incomoda. Então, convido vocês a estarem olhando comigo e a nunca desistirem. Não se abalhem com essas coisas. Eu não estou aqui. Não vou me abalar, irmãos. Marcou lá? Chegou a intimação? Eu vou. É online? Eu vou também. Está tudo bem. Está com o meu advogado. Tudo certinho. Tudo certo. Mas eu não vou abaixar a cabeça. Eu não vou afinar o discurso. Vou continuar fazendo o que a Bíblia me ensina e me ordena a fazer. Irão o mundo inteiro pregar o Evangelho. Hoje, aqui no canal, eu alcanço por dia mais de 100 mil, 200 mil pessoas por dia. E quando que em condições normais de temperatura e pressão faria isso? Então, este é um instrumento para pregar a verdade, destruir as portas do inferno. E farei. Espero que você também. Conto muito com as suas orações e preciso. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.